não posso isto está mesmo preso que tipo de pessoa enfia um balde na cabeça de propósito tenho de lavar o cabelo não pode usar o dos para isso eu nem pensar eu faço xixi lá dentro se queres andar no meu guiador é só dizer eu peço imensa desculpa sasha o rádio enfiou a cabeça num balde outra vez e eu perdi o equilíbrio e a vontade de viver graça e queres ver comigo andar bicicleta antes de aceitar posso perguntar porque é que tens um bifo agarrado à bicicleta como é que queres que os pumas me persigam bem pode ser tentador sabes mas os meus tendões estão magoados da aeróbica de cadeira desta manhã próxima até logo ai não posso a sasha estava a namoriscar contigo isso é impossível a sasha é a miúda mais fixe do acampamento e eu nem sequer sou mais fixe do clube de botânica é o derek óbvio a emma tem razão ela gosta de ti é verdade também anda atrás de pumas por isso é evidente que está baralhada mesmo que vocês tenham razão eu não faço ideia de como cortejar uma donzela para começar não disse cortejar o donzelo não te preocupes eu ensino-te eu também porque que ele ia pedir a tua ajuda tu enfiaste um balde na cabeça sim mas estava super sensual com o balde o campamento kiki waka no disney channel